Nós estamos nessa série Atos dos Apóstolos e já falamos aqui doze pregações, são três meses estudando o livro de Atos, mas o livro é muito rico e ainda hoje você vai ver o quanto ainda há conteúdo, há coisas para a gente explorar nesse livro. Então hoje nós chegamos no capítulo 17, quando Paulo chega numa cidade chamada Atenas, vamos ver então essa passagem hoje. Começando no versículo 17, versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Nós vamos fazer aqui uma explanação da passagem, no final vamos fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, então um pouquinho da sua atenção, você vai ver que a Bíblia é muito rica no seu conteúdo. Paulo chega em Atenas, Atenas pessoal, era a capital intelectual daquele tempo. Atenas era a cidade de Sócrates, Platão, Aristóteles, se você já teve aquela disciplina de filosofia, nem que for a disciplina básica de filosofia na faculdade, alguns cursos obrigam a nós termos essa disciplina. Paulo está na cidade desses grandes pensadores, mas o texto diz que quando Paulo chega ali, o seu espírito se revoltava em face da idolatria naquela cidade. Os estudiosos da Bíblia afirmam que havia cerca de 30 mil estátuas na cidade de Atenas, era uma cidade tomada de idolatria. 30 mil estátuas, imagens, deuses. Paulo diz a Bíblia que ele se revolta em face dessa idolatria, ele vê aquilo, ele começa a ver tantas imagens, tantos ídolos, tantos deuses e ele fica revoltado com aquela situação. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela, chamaram Paulo de tagarela, outros diziam, parece pregador de deuses estranhos, diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Olha a estratégia de Paulo, quando Paulo chegava numa cidade, ele se dirigia especialmente a sinagoga. O que é uma sinagoga? Sinagoga eram pequenas reuniões, onde pessoas falavam ali de Deus, da fé judaica, de Abraão, liam a Torá. Então Paulo usava essas sinagogas como um ponto de contato, porque Paulo era um grande judeu, Paulo conhecia a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, foi formado aos pés de Gamaliel, então Paulo conhecia muito essa forma de contato com as sinagogas, e ali ele vai evangelizar as sinagogas, porque os judeus sabiam de uma promessa do Messias, qualquer judeu sabia que o Messias viria, isso está lá em Isaías, outros profetas, então Paulo começa a evangelizar as sinagogas, mas não só as sinagogas, Paulo também diz o texto que ele vai nas praças, o que é uma praça? Praça é um lugar onde tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, não é só judeus, nas praças tinha os gregos, tinha os andarilhos, pessoas diversas, então Paulo usa essas duas ambientes, sinagoga e praças, isso é uma estratégia de evangelização de Paulo, e é interessante que as pessoas chamam ele de tagarela, por quê? Porque ali tem os epicureus, ali tem os estoicos, tem várias origens filosóficas, várias classes filosóficas, mas eles falam, Paulo o que você está falando aí é muito estranho, o que você está falando aí não tem a ver com Sócrates, com Aristóteles, a gente conhece muito bem Platão, então o que você está falando aí a gente não entende, porque Paulo pregava sobre Jesus e a ressurreição, esses eram assuntos muito estranhos pra eles. Paulo no Areópago, então tomando consigo, levaram-no ao Areópago dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso, acontece que todos de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Deixa eu dizer uma coisa pra você, eu penso que você evangelizar hoje no Brasil, é muito mais fácil do que evangelizar nos dias de Paulo, por quê? Quando você chega hoje pra falar de evangelização, geralmente a primeira coisa que você faz é convidar a ir à igreja, e quem faz o trabalho não é você, é o pastor, você faz o quê? Vamos na igreja, só isso, a maioria da nossa evangelização é essa, convidar pra ir à igreja, e tipo chega, pastor, toma, tá aí, já fiz minha parte. Naquela época, primeiro, Paulo não tinha uma igreja cristã pra levá-los, e mais, eles nem sabem quem é Jesus, e eles nem sabem o que é a ressurreição, então imagine você hoje evangelizar alguém, que você chega pra pessoa falar de Deus, da sua fé, de Cristo, a pessoa fala assim, não sei o que você está falando, então veja que era muito mais difícil pra ele, né, hoje você fala de Jesus, todo mundo sabe quem é Jesus Cristo no Brasil, mas imagine você ir numa tribo indígena, que nunca ouviu falar de Jesus, chega lá e fala, eu vim falar pra vocês aqui de Jesus Cristo, a turma fala assim, que coisa estranha é essa que você está falando, então a missão de Paulo, era muito mais desafiadora que a nossa hoje no Brasil, e ele é convidado então pra ir ao areópago, por quê? Porque eles demonstram interesse pelo que ele está falando, eles levam Paulo para um lugar mais inclusivo, mais específico, areópago, onde havia as deliberações filosóficas, então Paulo está sendo um convidado de honra, porque ele estava causando um alvoroço, no final do versículo lá fala, que as pessoas estavam comentando as últimas novidades, ou seja, aquele povo gostava de uma nova novidade, de uma nova filosofia, de uma nova teoria, de uma nova, eles gostavam, eram ávidos pelo conhecimento, e o que Paulo está falando ali, desperta uma curiosidade, então Paulo, levantando-se no meio do areópago disse, Senhores Atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar, no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer, é precisamente aqueles que eu lhes anuncio, interessante que, estamos aprendendo aqui pessoal, uma aula de evangelização, interessante que Paulo, ele não chega, criticando, ele não chega, ofendendo, ele não chega, insultando, porque ele estava revoltado, com o que ele viu naquela cidade, mas ele usa uma linguagem muito, polida, ele fala, Senhores Atenienses, ele diz ainda, Percebo que vocês são bastante religiosos, veja que, o início agradável, uma conversa leve, a gente aprende isso, quando você vai evangelizar alguém, você nunca pode chegar agressivo, porque a pessoa fecha a comunicação, ela tem que abrir a comunicação, então, Paulo nos ensina que ele vai, com respeito, e quando as pessoas começam a ouvir, ele começa a falar e dar os argumentos, e aí ele fala, que ele andando na cidade, ele viu um altar, e naquele altar, estava escrito, ao Deus desconhecido, e ele diz, é esse Deus desconhecido, que eu quero falar para vocês, que eu estou aqui, pregando para vocês, e ele continua, o Deus que fez o mundo, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem, a todos dá vida, respiração, e tudo mais, interessante o que ele diz aqui, Deus, não é servido, por mãos humanas, sabe o que os, os gregos ali faziam? Eles ofereciam sacrifícios aos deuses, as imagens, as estátuas, eles ofereciam, por exemplo, alimentos, não sei se você já viu isso, religiões hoje, que oferecem alimentos, por exemplo, as vezes eu estou fazendo uma caminhada, num bairro onde eu moro, que é um bairro mais distante, eu encontro lá, taça de vinho, vela, eu encontro, comida, ainda hoje, tem pessoas, que oferecem alimentos, aos seus deuses, ou aos demônios, eles faziam, essas, como se parece que, aqueles deuses, Paulo diz, precisasse de alimento, as pessoas ofereciam animais, as pessoas ofereciam velas, incenso, você já deve ter visto isso, acender velas, acender incenso, e Paulo vai falando, olha, Deus, não é servido, por mãos humanas, como se precisasse, de alguma coisa, como se Deus, precisasse, de um, de um incenso, ou de uma vela, ou de um arroz, ou de uma farofa, não, Deus não precisa, porque Deus é o quê? Ele é autossuficiente, e é Ele que dá, a nós, seres humanos, a vida, a respiração, e tudo mais, veja que Ele está, mostrando, para eles, que eles estão, fazendo coisas erradas, na religião, na fé, grega, Ele diz ainda, de um só homem, fez todas as nações, para habitarem, sobre a faça da terra, havendo fixado, os tempos, previamente estabelecidos, e os limites, da sua habitação, aqui, eu acho interessante, a origem, da humanidade, Paulo faz um, um retorno, lá no, em Gênesis, de um só homem, Adão, Deus fez, todas as nações, os gregos, tinham muitas influências, filosóficas, nós hoje, também, recebemos muitas influências, o mundo, veio da onde? De uma explosão, do Big Bang, do macaco, Paulo, Paulo diz muito claro, de um só homem, Deus fez, todas as coisas, todas as nações, Paulo, mostra aqui, o valor de Gênesis, e como nós, ainda hoje, temos que entender, a necessidade, do livro de Gênesis, porque, se nós afirmamos, que nós somos frutos, de uma evolução, e que o livro de Gênesis, é um mito, é uma invenção, nós estamos colocando, toda a Bíblia, em risco, porque o livro de Gênesis, é a base, para todos os outros livros, da Bíblia, é o primeiro livro, é o início, então Paulo diz, Deus fez sim Adão, e Deus fez o primeiro homem, você que é cristão, talvez você é mais ou menos, mas se você for cristão, de verdade, você tem que estar do lado certo, e o lado certo, é a criação, de Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mas esse é o lado certo, Deus criou, Adão e Eva, e toda a humanidade, a busca por Deus, para buscarem Deus, se porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe, cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos poetas, de vocês disseram, porque dele, também somos geração, interessante aqui, a palavra tatear, o que é tatear? É como uma pessoa, você está em um quarto escuro, você não enxerga nada, o que você faz? Você tateia, você pega assim a mão aqui, isso aqui é um teclado, isso aqui é a minha cama, isso aqui é o meu banheiro, você tateia, porque você não enxerga, o que Paulo está dizendo, é que a humanidade, está em tamanha escuridão, a humanidade, está em tamanha ignorância, que eles estão perdidos, estão confusos, e estão tateando, para encontrar Deus, e o versículo 27, Paulo fala, ainda que não esteja longe, Deus não está longe, Deus está perto, mas os gregos, ali, eles tinham tantos deuses, tantos ídolos, eles estavam tateando, até fizeram um altar lá, colocaram, quem sabe a gente está esquecendo, algum Deus, o Deus desconhecido, e mais um destaque, nesse versículo, no verso 28, é que Paulo cita, um filósofo da época, um poeta, olha o verso 28, como disse, como alguns dos poetas de vocês, porque dele também somos geração, você vê que Paulo, ele era um homem tão inteligente, ele tinha uma mente, tão intelectual, que Paulo conseguia, usar o seu conhecimento, até para evangelizar, as pessoas, ele cita, um poeta, segundo a pesquisa que eu fiz, poeta Arato, que deu aquela frase, que está no texto, que Paulo cita, Paulo continua, no seu discurso, portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar, que a divindade, é semelhante ao ouro, a prata, ou a pedra, trabalhados pela arte, e a imaginação, do homem, eu coloquei ali, o tópico, crítica, idolatria, veja que um dos principais, assuntos de Paulo, aqui nesse texto, na sua evangelização, é a crítica, a essa divindade, dos gregos, a esses, monte de deuses, ele chega a falar que, ó, vocês estão fazendo, os seus deuses, com ouro, com prata, e com pedra, vocês estão esculpindo, vocês estão fazendo, imagem, de deuses, mas Paulo diz, isso é errado, isso não está certo, você sabe o mandamento, êxodo 20, êxodo 20, os dez mandamentos, o mandamento é muito claro, não farás para ti, imagem, escultura, nem que está no céu, nem que está na terra, Paulo está falando para eles, olha, você não deve pensar, que a divindade, é semelhante ao ouro, a prata, e a pedra, e ele convida, indo para o final, as pessoas, ao arrependimento, Deus não levou em conta, os tempos de ignorância, mas agora, ele ordena, todas as pessoas, todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia, em que julgará o mundo, com justiça, por meio de um homem, que escolheu, e deu certeza disso, a todos, ressuscitando, dentre os mortos, Paulo diz, olha, se arrependam, abandonem, esses ídolos, abandonem, esses deuses, parem de fazer, sacrifícios, alimentos, incensos, velas, Paulo está convidando, a uma, a um novo momento, e Paulo diz, Deus não levou em conta, os tempos da ignorância, o que que é ignorância, talvez você está aqui hoje, e você já praticou, a idolatria, isso chama-se, tempo da ignorância, quando você não conhecia a Bíblia, quando você não tinha o entendimento, então, a gente praticava coisas, na ignorância, só que hoje, por exemplo, você tem o conhecimento, vai continuar fazendo, vai continuar praticando, se você tem na sua casa, você precisa se desfazer, dessas coisas, Paulo diz, arrependam, voltem-se para Deus, abandonem essas imagens, joguem fora, se desfaçam, é claro que a gente respeita, se você vai em uma casa, se você vai em um lugar, e tem imagem, você respeita, mas dentro da minha casa, dentro da sua casa, você tem que colocar aquilo, que agrada a Deus, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, quem manda é eles, mas na sua casa, você tem que tirar essas coisas, você tem que jogar fora, porquê? Porque Paulo diz, mas agora, Deus ordena, todas as pessoas, que se arrependam, é muito clara a Bíblia, meus irmãos, arrependam, porquê? porque Deus estabeleceu um dia, que vai julgar, e você vai chegar diante de Deus, e você vai falar assim, eu não sabia, como você não sabia? Quantas vezes o pastor Daniel, falou isso? Quantas vezes Paulo, falou isso? Uma coisa é ignorância, outra coisa é saber, e praticar, e Deus, ainda Paulo fala, Deus estabeleceu, um dia que vai julgar, e escolheu um homem, quem é esse homem? Jesus Cristo, e ainda diz, que ressuscitou, dentre, os mortos, então Jesus Cristo, um dia, todos nós, vamos comparecer, diante do tribunal de Cristo, e todos nós, vamos prestar contas, e que nós vamos prestar contas, o que nós fizemos, na nossa vida? O tema, idolatria, o que nós fizemos, da idolatria? nós temos que ter, uma posição, nós temos que tomar, uma postura, Paulo diz, arrependam-se, resultado, da pregação, quando ouviram falar, de ressurreição, de mortos, uns zombaram, outros disseram, a respeito disso, ouviremos você, em outra ocasião, a essa altura, Paulo os retirou, do meio deles, houve porém, alguns homens, que se juntaram a ele, e creram, entre eles, estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles, mais algumas pessoas, aqui, nós encerramos, qual foi o resultado? Três tipos de pessoas, vamos ver aqui, qual delas, você se encaixa, se você estivesse, naquele auditório, de Paulo, se você fosse um grego, se você fosse um filósofo, se você estivesse ali, no Areópago, ouvindo essa sermão, de Paulo, três tipos de pessoas, primeiro, aqueles que zombaram, sempre vai ter os que zombam, segundo grupo, deixa para depois, a respeito disso, ouviremos você, em outra ocasião, segundo grupo, os que deixam para depois, e o terceiro grupo, os que creram, quando ele foi embora, diz o texto, houve alguns homens, e mulheres, né, que, receberam a palavra de Deus, aplicações práticas, para a gente finalizar, primeira aplicação prática, cultura, cultura, não é sinônimo, de discernimento espiritual, cultura, não é sinônimo, de discernimento espiritual, Paulo chega, em Atenas, Paulo chega, na região, mais intelectual, do mundo, mas a cidade, mais, ignorante, espiritualmente, talvez você, deseja muito, conhecer um país, chamado de primeiro mundo, e as vezes, quando a gente fala assim, ah, vou fazer uma viagem, para um país de primeiro mundo, você pensa que lá, tudo vai ser muito bonito, e tudo lá, vai ser correto, mas nem sempre, cultura, intelectualidade, é sinônimo, de discernimento espiritual, pode ser, que você chegue, num país desse, e você se escandalize, de tanta idolatria, de tantos valores, promiscuos, hoje, países de primeiro mundo, estão legalizando as drogas, a mente brilhante, mas o coração sem Deus, hoje, países de primeiro mundo, as famílias, tem troca de parceiros, eles não se casam, não tem o monogâmico, um homem e uma mulher, não, eles se sentem livres, ou seja, os valores, da palavra de Deus, vão se diluindo, ah, mas é um país, de primeiro mundo, e o que adianta, um país, onde cresce o ateísmo, não se surpreenda, às vezes, você acha, que aquele país, de primeiro mundo, que tem muita cultura, que tem muita, intelectualidade, mas, às vezes, os valores, estão em descrédito, a palavra de Deus, está sendo zombada, cultura, não é sinônimo, de discernimento espiritual, Paulo, fica assustado, de tanta idolatria, numa cidade, com tanta, tanto conhecimento, científico, segunda, aprendemos, uma aula, com Paulo, aqui hoje, que a evangelização, exige, uma estratégia eficaz, você vê Paulo, ele tinha uma estratégia, primeiro, ele vai na sinagoga, ele vai na praça, ele não fica em casa, parado, ele age, ele movimenta, ele faz pontos de contato, quando ele vai falar, com os atenienses, ele fala com respeito, ele fala, senhores atenienses, ele cita, um poeta, no seu discurso, então, veja que Paulo, ele tem uma estratégia, e hoje, meus irmãos, a gente também precisa, de estratégias, na evangelização, hoje, você precisa pensar, em estratégias, de evangelização, por exemplo, eu vou citar, algumas aqui, você pode, por exemplo, evangelizar, o seu vizinho, como você faz isso? Às vezes, você faz um churrasco, e aí, você faz uma carninha, na sua casa, e você convida, aquela pessoa, para perto, e você faz uma, vamos fazer uma oração, aqui, antes da janta, olha aí, isso é uma estratégia, pontos de contato, né, a comida, é uma grande ponte, de contato, você pode, hoje, usar, Instagram, Facebook, Tik Tok, Youtube, redes sociais, também estão em alta, hoje, para evangelização, as crianças, os adolescentes, estão nessas redes, né, esse, teve aqui, um tempo atrás, agora, um congresso, das Déboras, e o pessoal da, 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 MPC, eles tem missionários, que fazem jogos, estão missionários, que jogam, online, por quê? Porque tem muito adolescente, nesses jogos, online, então, o missionário, é pago, pela missão, para jogar, e para evangelizar, lá dentro, estratégias, temos que mudar, algumas coisas, temos que buscar, novas ferramentas, vou contar, uma história, para vocês aqui, eu não sou muito, eu assim, tem algumas estratégias, de evangelização, que eu acho, pouco eficaz, por exemplo, você pegar um panfleto, e distribuir na rua, eu acho, pouco eficaz, mas, Deus usa, inclusive, essa forma, Deus usa, qualquer estratégia, desde que eu esteja, uma pessoa disposta, a fazer algo, pelo reino, eu, vou falar para vocês aqui, a minha pior, evangelização, da minha vida, um dia, eu estava, nas lojas americanas, e na minha frente, tinha uma moça, na fila da americana, e você sabe, que na americana, você entra, na americana, você tem aqueles, aquela fila, com vários chocolates, e outras coisas, até você chegar no caixa, você já comprou um monte de coisa, até chegar lá, e ali, eu estou andando, tem uma moça, na minha frente, e a moça, ela está com aquela, cestinha, e ela dá um passinho, e ela pega um chocolate, e ela põe na, na cestinha, ela olha para trás, e fala assim, é, porque, universitária, estou estudando, e ela fica meio assim, tipo, justificando, que ela, cada hora, ela pegava um chocolate, na fila, eu ali, falei, olha, eu vou, pensei, uma jovem, às vezes, veio, de outras cidades, aqui para Rondonópolis, às vezes, não tem uma igreja, pensei assim, na minha inocência, vou evangelizar, abordei ela, falei assim, ah, então, você estuda aqui, ah, eu estudo, tal, eu disse, você não gostaria de ir na igreja? Eu sou pastor, aqui em Rondonópolis, numa igreja, ela, é, tá bom, aí, ela pegou e falou assim, aí, ela continua andando a fila, agora eu falei, tá, mas assim, eu convidei para ir na igreja, agora eu tenho que dar a localização para ela, né, eu fiquei pensando assim, será que eu dou, se eu pedir o celular, se eu falar assim, me dá seu celular, ela vai sentar, e um maníaco atrás de mim, me assediando, né, sei lá, hoje, tem que tomar cuidado com tudo que você fala, né, aí eu falei assim, pensei, não, eu não vou pedir o celular não, eu vou oferecer meu celular, aí eu falei assim, você não quer anotar meu celular? Ah, tá bom, aí pegou, anotou, eu falei, manda uma mensagem para mim no domingo, que eu mando a localização, saí dali, eu falei, cara, o que que eu fiz? Que besteira, cara, meu Deus, a menina vai achar que eu sou um tarado, enfim, o nome dessa menina é Leia, essa menina, quando eu conversei com ela, eu não sabia, ela é filha de pastor, e estava desviada da igreja, na época eu não sabia, olha como Deus usa nossas vidas, a Leia passou uns dois anos, ela chega aqui na igreja, na hora que eu vinha, eu falei assim, eu te conheço, você não é aquela fila da americana? Ela falou assim, sou pastor, e eu falei que eu vinha, eu vim na sua igreja, falei assim, rapaz, não é que Deus, pela sua graça, ainda usa a evangelização? Então, depois disso, irmão, você falar que vai entregar um panfleto, eu falo, entrega, vai, faz o que você quiser, mas faça algo para Deus, a Leia teve no congresso Vida Nova, esse ano, a Leia está fazendo o discipulado comigo, e inclusive hoje de manhã, ela estava aqui na igreja, quando eu contei essa história, ela está hoje, servindo ao Senhor, conosco aqui, então irmãos, Deus usa, Deus usa, não importa a forma, importa a vontade, hoje também no cu da manhã, eu contei essa história, aí quando eu saí ali na frente, eu vi o Odailson, Odailson é bombeiro, Odailson, eu conheci ele, dentro de uma piscina, havia um clube aqui na cidade, que fechou, chamado Canadá, e eu, duas, três vezes na semana, eu ia lá e fazia a natação, e aí um dia, eu estou lá nadando, o Odailson batendo os braços, assim, tudo errado, esse cara não sabe nadar, ah, eu estou aqui, porque eu tenho que fazer um exame, no corpo de bombeiro, eu preciso passar na prova, você pode me dar umas dicas? Eu falei, claro, o que eu sei, eu te passo, passei para ele um pouco, da minha prática, da natação, aí, um dia, dois dias, três dias, mesmo horário, se encontrando, teve um dia, que passa alguém na piscina, eu falo assim, oi pastor, eu falo, oi irmão, você é pastor? Eu falei, sou, e rapaz, você não tem cara de pastor, resumindo, o Odailson veio à igreja, fizemos o discipulado, fiz o casamento dele, o Odailson, evangelizou, a sua mãe, inclusive, está lá na diaconia hoje, lá na porta de plantão hoje, a mãe dele, a irmã dele, trabalha no ministério infantil, aqui hoje, Deus fez algo maravilhoso, através de uma simples, conversa, na piscina, olha, esse trabalho de evangelização, é de todos nós, não é do pastor, não está escrito lá em, Mateus, ide pelo mundo, pregar o evangelho, aí entre parênteses, os pastores, não, não está escrito isso, é todo cristão, você que é cabeleireira, por exemplo, quando você senta uma cliente, no seu, na sua cadeira, de salão, de beleza, eu, eu conheço umas cabeleireiras, aqui na igreja, elas falam, pastor, eu sou uma psicóloga, eu sou uma terapeuta, no meu salão, então, aquela pessoa, que senta, na sua cadeira, às vezes, ela está passando, por um problema, às vezes, ela está passando, por, um conflito, e você, é uma, é uma, uma semente, de Deus, na vida dela, então, eu, pastor, não estou lá, no cabeleireiro, mas, aquela moça, está, cortando o cabelo, de alguém, e pode evangelizar, pode convidar, para a cela, pode convidar, ao culto, pode, dar um novo testamento, você, no seu escritório, o pastor, não entra, você, na sua fábrica, um pastor, não entra, você, no seu, consultório, o pastor, não entra, você, é a pessoa, que Deus, quer, usar, você, é, a estratégia, de evangelização, não, não passe, para o pastor, aquilo, que é de todos nós, o chamado, que é de todo cristão, Paulo, nos ensina, que ele, tinha sempre, o coração, de um, de um missionário, de um evangelizador, onde ele chegava, ele, evangelizava, e eu, encerro, nem todos, estarão abertos, para aceitar, o evangelho, Paulo, recebeu, três tipos, de pessoas, os que zombam, os que deixam, para depois, e os que recebem, você também, vai ser assim, quando você pregar, lá no seu salão, de beleza, quando você pregar, na piscina, da natação, quando você pregar, na fila, da americana, quando você pregar, aonde for, vai ter pessoas, que vão zombar, vai ter pessoas, que vão dizer, outra vez, eu escuto, mas há um terceiro tipo, aqueles que vão crer, e Jesus contou, da parábola, do semeador, que saia, e jogava a semente, uma semente, caiu no solo fértil, e ali, deu muito fruto, o que nós temos, que buscar, é que a nossa palavra, o nosso testemunho, encontre, um coração, receptivo, a palavra de Deus, amém?